Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como importar os pacotes principais que vão ajudar a incrementar o nosso projeto clone do Super Mario Bros. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unit no YouTube. No Unit nós temos um gerenciador de pacotes e esse gerenciador pessoal, ele traz pacotes já registrados pelo Unit, que são nativos do Unit e traz também pacotes que nós podemos comprar ou adquirir de graça também. Olhem só, no menu Window eu tenho a opção aqui de Package Manager, gerenciador de pacotes. Quando eu clico eu tenho esta tela. Já no início, os pacotes que estão dentro do meu projeto são esses aqui, que foram inseridos quando eu criei o projeto com a característica 3D. Automaticamente todos esses pacotes já foram instalados. Dentro desta opção aqui, Unit Registry, eu tenho aqui as informações dos pacotes que nós vamos utilizar. Já na opção de My Assets, são os pacotes que eu disse para vocês, pacotes que nós pagamos ou adquirimos de graça que estão vinculados à nossa conta. Dentro da opção Registro do Unit, nós vamos instalar os pacotes necessários para o nosso projeto aqui do clone do Super Mario Bros. Mas Stuart, o que é um Asset? Pessoal, na verdade um Asset são elementos que constituem o jogo, como imagens, ilustrações, no caso, efeitos sonoros, scripts, objetos em 3D que vocês podem importar, por exemplo, do Blender ou de outros programas gráficos e muitos outros recursos que vão ajudar no desenvolvimento do seu jogo. Eles vão agregar recursos que vão contribuir para o desenvolvimento do seu jogo. Evidentemente, quando nós falamos de pacote de recursos, quer dizer que nós temos um conjunto de informações que vão nos ajudar. No nosso caso, olhem só, eu estou dentro do registro do Unit e eu vou procurar aqui pelo primeiro pacote que nós vamos utilizar. Na procura, eu vou escrever Cine Machine e olhem só, ele traz o pacote aqui para mim com algumas informações de versão, a data da versão, informações sobre o histórico da versão, a descrição do pacote e muito mais. O que é que eu preciso fazer aqui para utilizar esse pacote? Basta clicar no botão Install. Olhem só, eu vou clicar. O que é que o Unit vai fazer? Ele vai instalar esse pacote chamado Cine Machine que vai ajudar a gente no gerenciamento das câmeras. Esse pacote tem muitos recursos legais para controlar a câmera, para fazer a câmera seguir o meu personagem sem uma linha de programação. Fora os outros benefícios que ele tem. Este processo de instalação vai demorar de acordo com os recursos que tem a sua máquina e a versão do Unit. Vamos aguardar o processo ser finalizado e olhem só. O botão de instalação não existe mais e nós temos aqui a opção agora, se desejarmos, de remover esse pacote. Não é o nosso caso agora, tá bom pessoal? O outro pacote que nós vamos instalar é o Universal Render Pipeline, esse pacote aqui, nesta versão. E olhem só, eu tenho novamente as informações sobre o pacote. Vocês podem olhar aí sem nenhum problema, fiquem à vontade. E eu tenho o botão aqui de Install. Eu vou clicar no botão e instalar esse pacote. Olhem só, esse pacote aqui, ele vai dar recursos de imagens, recursos de iluminação no nosso projeto. Nós podemos fazer coisas realmente fantásticas com esse pacote aqui. Evidentemente, ele é muito pesado, ele tem uma série de informações que são agregadas e modificadas no seu projeto para que a gente possa utilizar esses recursos depois. Vamos aguardar o Unity compilar esses pacotes e instalar, inserir dentro do nosso projeto. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Evidentemente, eu vou trazer mais recursos bem interessantes, bem legais aqui para vocês. E se vocês quiserem verificar se o pacote está realmente instalado ou não, vocês podem checar aqui o verificado e dentro do meu InProject, ou seja, dentro do meu projeto, eu tenho aqui os pacotes que estão instalados. Olhem só, nós temos o Universal Render Pipeline e nós temos aqui também o Cine Machine instalado. Basicamente, é isso daqui que vocês precisam. E nos próximos vídeos, eu vou trazer mais novidades interessantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí na descrição desse vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho